Eu me acarar, mas por dentro eu não mudo O sentimento não para, a doença não será Seu amor ainda é tudo, tudo Daquele momento até hoje esperei você Daquele maldito momento até hoje só você Eu sei que é culpada de não ter você Sou eu, e esse medo terrível de amar outra vez É meu, daquele momento até hoje esperei Você, daquele maldito momento até hoje só você Eu sei que é culpada de não ter você Sou eu, e esse medo terrível de amar outra vez É meu Esse medo terrível de amar outra vez É meu Maravilha, olha só meu público que tem isso, hein Especial pra vocês, hein gente Eu amo essa moça desde pequenininha Desde que meu pai ouvia Acaba, não, não O Costa lá Acaba, não, não Comunicador de imprensa